Alô, internautas! Alô, galera do YouTube! Vou contar a história pra vocês, junto com esse rapaz aqui, de um compositor de Goiás, e um grande defensor da nossa música. Neuzei, Bragança! Grande, Ney! Beleza? Tranquilo! Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Apresentar para o canal do YouTube da Pedágio Brasil e contar algumas coisas. O Neuzei é talvez o maior defensor da nossa música hoje em Goiânia. Tem um grupo até da cultura goiana. Cultura goiana. Que todo mundo do meio tá lá no grupo, né? Toda a galera, né? Quase todo mundo. É, boa parte. Quanto tempo você tem de música? A ideia de Goiânia aqui mexendo com isso. Então, eu vim pra Goiânia em 1977, aí a gente já ouvia lá no interior. Você é do interior de Goiânia? Compositor. A gente tinha aquilo, tinha vontade de fazer, né? E vindo pra Goiânia eu fui procurar os programas de música ao vivo. Fui num programa do Clarindo Rodrigues na Rádio Independência, ao vivo. E aí começou aquela interação, aquela interatividade com o pessoal da música. O pessoal, os menores, claro. Entendi. E começou, e a gente começou a fazer alguma coisa, fazer umas músicas e outras. E aí vieram algumas gravações. Você começou a falar, eu vou contar a história desse jeito. Exatamente. Eu comecei influenciado por aquelas canções rancheiras, Guaranias, que tinha naquele momento ali, anos 80, começo dos anos 80. E aí a gente ficou conhecendo algumas duplas. Neilando, conheci lá pelo início dos anos 80. Os gênios da música sertaneja. Baroni, Osito e Norinho. Gravaram música sua também. Gravaram música minha também. Emílio e Emanuel e outras duplas aí. Aí a coisa foi acontecendo. Eu fui para o rádio, levado pelo Clarindo Rodrigues. Você trabalhou em rádio também, fez locução ou não? Trabalhei. Ou só na produção? Não, trabalhei em rádio. Olha, locução eu fiz na rádio... Na rádio Anhanguera, na rádio Brasil Central, na rádio Clube. E na parte comercial, trabalhei na rádio Terra, na rádio Riviera, na própria rádio Jornal e emissoras de TV aqui em Goiânia. Aí eu entrei de vez no meio, pulei lá no meio e falei, vou ficar por aqui que tá bom. Entrou no meio e já era, né? Nossa Senhora, aí fiquei, fiquei, tô até hoje envolvido com esse pessoal. Agora, há alguns anos atrás, lançamos aí uma música chamada Retalhado de Saudade. Quem cantou? Di Assis e Ronival. Aí o que eles... É, o Di Assis, infelizmente, um grande cantor, o Di Assis, infelizmente, teve um problema de saúde e não pôde mais cantar. O Ronival continua aí por outras vias, mas a dupla era realmente uma dupla muito boa, né? E a gente vai gravando aqui, é, Nil Marcos e Cristone. Sim. Que é o Cristone da doutora Estal e o Cristone que você conheceu. Sim, conheci muito. Hoje é uma doutora muito boa, Nil Marcos e Cristone, a quem nós enviamos aí um forte abraço. Gravaram uma música minha da Carminha Tantaroto, é, chamado Berrante de Deus. O que é o Berrante de Deus? O Trovão. Lá na nossa música, o Berrante de Deus é o Trovão. E por último agora, é uma parceria minha com o Delay, com vice-versa. Fizemos uma música chamada O Tião Carreiro e o Menino da Gaiola. É uma moda de viola, já está espalhado Brasil afora. E gravada por? Delay Dorival. Delay Dorival. Uma grande dupla, Delay lá de Campo Grande. Delay, hoje um dos maiores violeiros da atualidade do Delay. Nossa, você toca muito. Aí veio lá de trás, tinha o Carreiro, depois o Goiano. O Goiano, é. E... O Ronaldo Viola. O Ronaldo Viola. Uma informação. O Goiano, eu vi, eu estava junto. O Goiano chegou lá com a Viola nas costas. E querendo aprender, toca a Viola. E o Delay ensinou pra ele o Viola no começo. Quem ensinou os primeiros passos pra ele foi o Delay da dupla Delay Dorival. Mas o Delay foi trabalhar com o Tião Carreiro. E uma história muito comprida do Delay dentro da música sertaneja. Muito boa mesmo. E estamos aí, Neuzi Bragança aqui em Goiânia, tentando com o Grupo Cultura Goiânia. Quem é a dupla hoje de Viola em Goiânia, nesse estilo modão assim, hoje que está prevalecendo, que está defendendo essa raiz? Paz, nós temos aqui, primeiro o de Paulo Paulinho, né? É, o de Paulo Paulinho, de verdade. Os meninos que vieram. O de Paulo Paulinho já é sucesso. Eu estou querendo saber de uma nova, de uma outra. Hoje, a Viola em Goiânia, esse pessoal do sertanejo moderno vieram pra Goiânia. A Viola ficou meio de lá. Ficou meio esquecida. Mas ainda temos aqui artistas antigos, como o Zé Venâncio com o Saulino. Verdade. Dupla de Viola. E outros mais aí. Não está muito do jeito que era, não. Era pra estar melhor. Mas houve um... O que é normal, né? É normal. Uma mudança, né? Normal, normal. A música é viva, né? É, a música gira, né? Tem época que a Viola está prevalecendo, depois outra época a Sanfona, né? E tem essas... Mas hoje nós temos muitos estúdios, grandes músicos em Goiânia, bons produtores, grandes artistas, como o Praião, que você falou com ele, Praia e Prainha, e outros mais aí. Tem muitas duplas aqui. Renan e Raí, que é um estilo mais... Um estilo romântico. Mais agudo, né? É, romântico, agudo, mas muito bom. E outras duplas aqui. Muita dupla boa aqui em Goiânia, graças a Deus. Né? Você, assim, eu tenho respeito muito grande por você, meu Zé, porque você defende todos os artistas do segmento, todo acontecimento, você dá notícia, você sempre conta a história dos amigos que a gente não vê há tanto tempo, né? Você tem um grupo que muita gente ali leva informação. Além disso, nós temos feito um trabalho aqui, né, de ajuda àqueles artistas, porque aqueles artistas do passado, chega um momento que eles estão, eles precisam de alguma coisa. Isso é verdade. Desde quando o Deusinho me falou... E a gente procura, dou uma putucada lá na lei pra ver se... Tem alguém precisando aqui, né? Exatamente. E não é fácil. E quem não serve, e quem não pode servir, não serve pra viver, né? A gente tem que servir, né? É isso o ditado. Quem não serve para servir, não serve para viver. Para ser servido, alguma coisa assim. Então, eu me lembro que na época da Associação dos Artistas Sertaneiros do Estado de Goiás. Por que que você abriu aquela associação? Por que que te deu a ideia de fazer? Aquilo lá, a ideia não foi exatamente minha. Foi mais de um conjunto de companheiros, Clarindo Rodrigues, Zé Moreno, de Saudosa Lembrança, Praia Anitta, também de Saudosa Lembrança, o Clarindo eu falei, né? E outros companheiros aí, uns 5 ou 6, o Zé Venanço. Criamos a Associação dos Artistas Sertaneiros de Goiás. E era na época do presidente José Sarney, tinha aquele ticket de lei pro Sarney. Nós lá na Associação, a Associação distribuía 400, para 400 famílias, aquele leite do Sarney. 400 famílias. Então, era um negócio que a gente nem tinha dimensão do tamanho que tinha. Do tanto que ajudava as pessoas, né? Do tamanho que tinha. Não era família de artista, não. Família de gente pobre que estava precisando. Que precisava, né? Aproveitamos a Associação, que era uma Associação sem fins lucrativos, para fazer esse bem. E a Associação ajudou muito aqui, os artistas de Goiás, o pessoal da época. Muita gente já não existe mais, né? E hoje a Associação? Hoje a Associação está parada. Depois da morte do Zé Moreno, a Associação ficou parada. Eu até estive pensando em reativá-la. Vamos ver o que a gente faz. Essa pandemia atrapalhou muito, muitos planos. É, muitas coisas adiaram, né? Mas tudo isso, tudo isso que aconteceu aqui em Goiás nesse tempo, nós estávamos aqui sabendo notícia de Ney Nando lá em São Paulo. Ney Nando são os meninos de Goiás que criaram asas e alçaram o voo. Foi embora, né? E a gente sempre falando e sempre ouvindo o trabalho de vocês lá em São Paulo. São Paulo não é fácil, a gente que mexe com música, conhece lá aqueles entremeios lá, não é fácil. E vocês conseguiram sobressair lá na grande São Paulo, musicalmente falando. É, quando a gente vai para um lugar e cria raiz naquele lugar, Davi não sai mais, né? É verdade. Nós já estamos há 25 anos lá, então, hoje a nossa raiz, apesar de ser de Goiânia, apesar de ter começado e saído daqui, está lá. Mas de lá também eu estou acompanhando tudo o que você faz, né? Apoiando alguém que fica doente, que precisa de comprar remédio, que precisa de pagar uma conta de luz, que precisa de um apoio, você está sempre... É, e às vezes tem que pedir para a gente... É, movimentando, né? É, mas pedir para os outros. Quando a gente vê um companheiro passando necessidade, a gente sempre dá um jeito de reunir. Quero citar aqui o Zé Francisco, dos Brilhantes, né? Um trio antigo de Goiás. O José está em outra formação, com outro nome. Mas sempre um coração desse tamanho, sempre preocupado em ajudar um ou outro que está passando necessidade. E a gente faz, eu vejo, por exemplo, o Clarindo Rodrigues distribuindo aqui, cesta de alguma coisa aqui e ali, mas a Alice, às vezes com dificuldade, porque as coisas... Não está fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. E esse povo de Goiás aqui, a gente está aqui, dando oportunidade, tentando ajudar. Gente como o João Veloso, na beira da mata dele, sempre dando uma oportunidade para quem está começando. E o Clarindo sempre deu uma oportunidade para quem está começando. grandes artistas, às vezes, você perguntava, não sei, não lembro. Mas os caras começaram aqui. Começaram nesses programas do Clarindo, do João Veloso, esses programas aqui, na Rádio Anhanguera, lá com aquele pessoal da Rádio Anhanguera, que não existe mais ninguém. Você é escritor também? Rapaz, eu estou tentando fazer um... escrever um livro lá, mas eu... não é bem um livro. Alguém me disse que você está escrevendo um livro. Eu estou escrevendo uma literatura de cordel. Ah! Porque é bem... Eu acho a literatura de cordel um negócio bem cultural mesmo. Eu estou escrevendo lá essa literatura de cordel e vamos ver se a gente consegue... Mas é claro que consegue hoje. Eu quero ver depois. Pois é, é uma história de uma cidade lá... coisas de uma cidade lá onde eu morei, lá no Tocantins. Carini do Tocantins, pertinho de Gurubi. Você já deve ter cantado por lá. É... Diz que se a gente não escrever um livro, não plantar uma árvore, não é? Tem outra coisa que eu não... passou pela vida. Então, estamos tentando fazer. Árvore nós já plantamos bastante. Estamos tentando escrever alguma coisa. Não, beleza, cara. Eu tenho muito a te agradecer. Você convidou uns amigos para a gente gravar. Algumas histórias da música. Você tem uma história da música, certamente, assim, que você lembra, para você contar para nós. Porque eu estou fazendo um arquivo de histórias que aconteceram. Tipo, o cara que foi para o Tocantins de Carro, o carro caiu no rio, ia sair, o carro rodou e voltou mais. Tem histórias, assim, engraçadas. Simval e Dalmi, eles fizeram um show lá em Gurubi, para baixo um pouquinho, não me recordo. Mas eles tinham também um show em Alvorada. Sim. E entre Figueirópolis e Cariri, eles capotaram o Simval, tinha um Fusca. Eles capotaram o Fusca. É, o acidente, o Simval e o Dalmi foram recordistas. O acidente deles foi em dois municípios. Porque tem uma ponte que eles capotaram exatamente em cima da ponte. Começou antes da ponte, capotou em cima da ponte e caiu no município de Figueirópolis. É um acidente só e ele fez em dois municípios. Em dois municípios. E aí, arrumaram o jeito e eles, naquele tempo, não se perdiam na praça de jeito nenhum. Eles arrastaram o Fusca todo amassado para Figueirópolis, pegaram a carona e foram para Alvorada fazer o show. Agora, histórias da música sertaneja. A música tinha um carrilho e um menino da gaiola, mas o Delay gravou agora, o Delay e o Dorivan. Aliás, o Dorivan está em São Paulo, quero mandar um abraço para ele. Um sujeito maravilhoso, o Delay também, Campo Grande. Aquele é uma história que aconteceu com o Tião Carreiro, no interior de São Paulo. A história aconteceu com o Tião, um circo, onde o Tião foi cantar. Apareceu um menino que não tinha dinheiro, gostava demais, mas não tinha dinheiro. E vendeu uma gaiola com um passarinho que ele tinha de estimação para comprar o ingresso. E o Tião ficou sabendo e devolveu a gaiola para o menino, lá no palco, na hora do show. E depois, olha só, depois com o Tião doente, precisando fazer um transplante de rindo, um sujeito foi lá, a família toda fez exame, ninguém era compatível. E apareceu lá um sujeito e falou, quero fazer o exame, não sou aparente, não, não sou. Mas ele fez e era compatível. Sabe quem era esse sujeito? Era o menino. Era o menino da gaiola. O menino do ato circo. E você sabe quem era aquele menino do circo? Você conhece ele. João Miranda, um dos maiores conquistores de São Paulo hoje. João, um abraço para você. Deus te abençoe. Tem histórias assim que... Grandes histórias. Grandes histórias que rolam por aí no meio do sertanejo. E a gente, nós somos só contadores de histórias. É verdade. É isso mesmo. A gente está aqui para contar os fatos que acontecem. Contar o que acontece por aí. Vai juntando a história aí para a gente contar mais em outras oportunidades. Com certeza. E eu quero agradecer você. Vai apoiando essa turma nossa aí que eles precisam. Agradecer a Águia Music, agradecer a Ney Nando por essa iniciativa de gravar um com o outro, com o outro, registrar esses grandes nomes da nossa música, como você fez aqui hoje com o Silveri, com o Praião, com o Clarindo e agora comigo que não sou, achei até a bondade sua que ele faz que desculpe. Não, mas você... Não tenho muito para contar não, gente. Você é um grande defensor da nossa música. Mas você está ajudando demais e é disso que nós precisamos. Nós precisamos exatamente disso, de pessoas que sejam interessadas, não de usufruir desse meio sertanejo só, mas de contribuir. Usufruir e contribuir. E registrar essa história. Registrar todas essas histórias. Aqui em Goiás tem um radialista, Justino Guedes. Justino tem cada entrevista maravilhosa, gravada lá no computador. Eu digo, toda entrevista que ele faz na emissora dele, a 730 aqui em Goiás, na Rádio Sábios, ele arquiva no computador. Ele tem cada coisa lá que você fica bom de vida. Muito bom. Então, nós precisamos de gente assim, que esteja interessado em ajudar a nossa música em serenagem. Abraço para você, Rádio. Alegria em te ver com saúde. Você que teve também um problema grave de saúde a pouco tempo, né? Passamos por um problema sério. É, verdade. Agora está aqui vendendo saúde, mas... Não se diz aqui no interior de Goiás, passamos por uma requeima da nada. Mas estamos aí firmes, fortes, graças a Deus. E sempre que você puder enviar a Goiás, vamos estar juntos aqui, vamos procurar fazer mais coisas e é assim que a coisa caminha para frente. Abração para você, Rádio. Obrigado. Obrigado por defender esse meio nosso aí. Eu que agradeço você. A música sertaneja de Goiás agradece hoje o que Ney Nantes está fazendo por essa mesma música. Abraço. Abraço. Com Deus. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.